Olha o Léo Moura fazendo a infiltração, o Ronaldinho tentou o toque, o Léo Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David, cruzou para o David! Eu vou encher o peito para dizer, é o maior inacreditável dos últimos tempos, inacreditável! David está com as mãos no rosto. Eu não vou buscar justificativa, vamos ver, olha lá, olha lá, vai David, Léo Batista! Futebol Clube, inacreditável Futebol Clube! Ela bateu no calcaiado, hein? E aí Obrigado.